das minhas coisas, porque eu digo que ele vem em mim e faz assinatura, né colega? Toda assinatura, o Elson Mattioli no meu corpo e no de milhares de mulheres que buscam através dos procedimentos estéticos a melhoria, a devolução da sua qualidade de vida, da autoestima, porque mexe com a gente mesmo. E tem um procedimento que é campeão de dúvidas, lipoaspiração. Sabia que ela é a segunda cirurgia plástica mais realizada aqui no nosso país, só perde para os implantes de silicone nas mamas. Mas a gente já entendeu aqui no programa que pode ser feito em várias partes do corpo, mas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela. Roda a vinheta, porque é hora do nosso quadro queridinho Beleza Plena. Beleza Plena. Oferecimento. Facilite. Saúde por um preço que você nunca viu. Doutor Mattioli chega aqui nos estúdios, ele causa um alvoroço. Quer lixo, já tá ali, olhe meu agendamento, meu portão. É uma loucura. Doutor Márcio Matioli, toda quinta tá aqui conosco para a nossa alegria. E a gente vai começar falando sobre partes do corpo que podem ser lipoaspiradas, não é isso? Boa tarde. Isso, boa tarde. É isso aí, aqui é sempre uma alegria. Viu? O que vocês veem é aqui mesmo, é bem assim. São as pessoas especiais que a gente tem ao nosso lado. A gente acha que pode lipoaspirar somente abdômen, né? A gente fica nessa, é só ter aquela gordurinha da barriga. Pelo que eu tô vendo ali, tem um monte de coisa no nosso corpo que pode ser lipoaspirada, doutor Mattioli? Isso, exatamente. O abdômen é o mais comum, né? Todo mundo tem aquela gordurinha localizada que acaba te incomodando. Mas existem vários locais que a gente pode tirar aquela gordura. Então, desde a região da papada, também que é bem frequente, na região dos braços, não tem aquele braço um pouquinho mais gordinho e na hora de dar aquele tchau, né? Incomoda. Pode fazer a lipoaspiração. Tem um lugar também bem especial. Você quer passar a TV aqui pra mim, a imagem? Mostra aqui, só pra mostrar. A parte da alçazinha do sutiã. Olha, essa gordurinha aqui, porque ela na verdade não tem muito nome. Aquela gordurinha fica pulando, sabe? Assim, ela fica... Você não tem nada. É porque hoje eu tô assim, você não tem nada e ela tá toda magrinha, ela fica querendo saltar aqui, né? Olha, e é uma queixa muito comum e acaba sendo procurado. Tanto quando tá associada à cirurgia de mama, como procurando mesmo de uma maneira isolada. Essa gordurinha a gente chama de pré-axilar. Existem as outras, no caso da cintura ali, do abdômen, dos flancos, que é essa parte mais posterior, né? Na parte das costas. Coxa, culote, na parte da coxa tem a parte interna, a parte externa. Olha, tem muito lugar. Como é que embaixo da bunda uma bananinha, que é uma banana? Você não tem nada a ver, você tem lá uma bananinha de gordura bem abaixo da bunda. Pode sair também? Pode sair, pode sair tudo. Olha, mão acessória que é essa aqui, né, doutor Matheira, que a gente falou. Tô, costas, flancos e culotes. Olha, muita coisa. Muitas áreas do corpo que podem ser lipoaspiradas. Há uma dúvida bem frequente também envolvendo lipoaspiração, é você pode fazer mais de uma área, né, doutor Matheira? Sim, pode sim. E todo mundo fala, ai, doutor, eu quero fazer tudo. Olha, calma. A gente pode ir por partes. A gente pode fazer, isso pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Americana, tem um estudo que a gente faz 5 a 7% da gordura, a gente pode tirar do peso corporal. Então, vamos lá. É bastante coisa. Então, não precisa se preocupar, já vai sair bastante coisa nessa lipoaspiração. Mas, geralmente, são associadas duas a três regiões. Por exemplo, parte anterior do abdômen, parte posterior e coxa. Essa é a mais comum de associação. Pode ser, ah, junto com o braço? Dependendo, pode ser feito sim, sem nenhum problema. A Raqui Perúcio mandou, na sua casa, doutor Matioli, gente, sempre abre caixas de perguntas lá no Instagram dele. E aí, muitas vezes, ele consegue responder lá, outras que ele não consegue, ele traz pra cá. E a Raqui tá querendo saber se pode fazer uma lipo só na barriga de pochete. É, ou seja, só na parte de baixo. É isso, Tomatioli? Olha lá, pode sim, tá? A lipoaspiração, existe a gente possibilidade de fazer ela menorzinha, que a gente chama de mini lipo. Então, só numa região específica. Mas isso só se a gordura estiver bem localizada e somente ali. Geralmente, ela não fica só naquele local. Acaba ficando um pneuzinho mais pra cima também, acima do umbigo. E aí, vale a pena a gente fazer no abdômen como um todo, pra deixar ele mais retinho, mais certo. Senão, ele pode ficar uma parte mais afundada, se a gente fizer num local muito específico. Até porque, doutor Matioli, é uma região que você não consegue precisar, assim, né? Exato. Tem uma coisa assim que vocês têm que buscar uma harmonia na região toda, né? É isso? Perfeito. A gente tem que fazer, o quê? De uma maneira pra ficar simétrico. Tudo bem certinho, pra não ter aquela parte mais afundada. Então, a gente tem que fazer, a gente entra em aspas, um polimento. Entendi. Fazer pra fazer aquela transição suave do local onde tem mais gordura pro local onde tem menos. Então, talvez é necessário fazer toda a parte anterior do abdômen e vale muito a pena. É, eu vou fazer essa da Giovana. Não, então eu vou fazer a da Desa. Tem Giovana e tem Desa. A que vier primeiro tá em ordem aqui, que a gente fica tendo um preview aqui das perguntas. A Desa, ela tem vontade de fazer lipo, mas tem medo da recuperação. É difícil? Dá pra levar de boa? Desa, mas que coisa boa a sua pergunta. Vamos lá. Então, perguntou como duas coisas, né? Ela tem o medo aí da recuperação. E eu vou te dizer que o mais comum da lipoaspiração, quando fala que tem medo de fazer a lipo. Olha, 100% das pessoas, quando vão me procurar, falam, ah, doutor, eu tenho medo da lipoaspiração. Primeiro, pra te dizer que isso é normal, né? A gente sempre tem medo do desconhecido, no pátio de cirurgia, é normal a gente ter um medo. Mas eu sempre correlaciono o seguinte. Como se fosse a gente andar de carro ou andar de avião. Todo mundo morre de medo de andar de avião. Ninguém morre de medo de andar de carro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o avião é mais seguro. Então, por que isso? Porque a gente acaba colocando muitas informações, muitas pessoas sem informação, passando isso tudo pra gente. E fica no nosso interior, o que? Aquele medo, aquele receio. Mas sem saber, especificamente, por que é assim ou não. Então, a lipoaspiração, ela é extremamente segura. Está entre as cirurgias mais seguras que existem. Como eu já falei até no nosso programa anterior. Só pra você ter uma ideia. Quando a gente associa a lipo a uma cirurgia de abdômen, a gente diminui os riscos da abdominoplastia. Então, a cirurgia da lipo foi até inventada por um francês com a intenção de ser menos agressiva. E realmente é isso. É uma cirurgia muito tranquila e extremamente segura. Desde que seja feito com um profissional adequado. Então, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Um hospital equipado, que tenha tudo, toda a infraestrutura pra poder te acolher. E que você tome todos os cuidados, tanto antes, como aqueles exames pré-operatórios. Como após, no caso da sua recuperação. Como você está falando aí de antes, a pergunta da Giovanna tem a ver com isso. Me dá em tela cheia, por favor, Desirê. Deve-se ter um peso ideal para fazer o procedimento? Ou seja, a lipo, você precisa estar no peso já adequado? Isso, ótimo, Giovanna. Olha, tem sim, tá? A questão da lipoaspiração é importante a gente estar com o peso ideal. Porque lipo não é feito pra emagrecer. Então, ó, esqueça essa palavra. Não é feito pra emagrecer, tá bom? Lipo é pra gente retirar aquela gordurinha localizada. Então, o paciente está acima do peso, peca, chega naquele IMC de 28, aproximadamente de 28 a 30. Lembre-se que é fácil calcular, coloca lá no seu site de buscas, calcular o índice de massa corporal. E o ideal é você estar abaixo de 28, já poderia fazer assim sem problemas. Tomatioli falou algo muito importante. Lipo não é feito para emagrecer. Você está no peso ideal e tem aquela gordurinha que não sai com academia, que tem culote, é uma gordura muito difícil de você conseguir tirar na academia. Aí é o ideal fazer lipo. Mas tem gente que não, eu vou comer à vontade, depois vai lipo. Não é isso, tá? Perguntei, esclarecemos sobre a Giovanna. Vamos pra próxima, Desiree, por favor. A PT Fernandes, tem como pôr a gordura em outro lugar? Ótimo, isso dá sim. Isso que a gente chama de lipoescultura. Então, lipoaspiração é o ato de retirar a gordura. Lipoescultura, a gente retira, prepara essa gordura e injeta em outro lugar. O mais comum é na região dos glúteos, ali do bumbum, que é a parte um pouquinho mais afundadinha, pode levantar mais o bumbum. E existem outros locais, como na parte do rosto, né? No suco, naquele bigode chinês, na parte malar. Exatamente a pergunta ali, ó. Posso retirar a gordura da barriga e colocar no bumbum? Isso, pode sim. Aí muitas pessoas falam também, né? Já aproveitando a sua pergunta. E aí, pode colocar, vai atrapalhar alguma coisa na minha recuperação? Porque quando faz o bumbum, vai ter que deitar depois. Não atrapalha em nada. Aí ela vai espalhar? Também não, porque a gente coloca ela já nos túneis específicos. Então, ela não vai para um lado. Onde a gente colocou, ela fica. E por volta de 30% do que colocou, reabsorve. Ah, então vou perder tudo? Não, olha. 70% do resultado fica que a gente injetou. Ah, injetou 100ml? 70ml vão ficar e vão ficar para a vida toda. Presta atenção, tá? Organiza tudo bem direitinho. O zap zap está bombando, doutor Batioli. Pois é, boa. Vamos ver a pergunta do zap aqui, Desica, para a gente ir contemplando os nossos telespectadores. A Andressa, ela quer saber se pode fazer lipo HD junto com a abdominoplastia. Aí eu vou pedir para você explicar o que é a lipo HD, que as famosas estão falando tanto. Isso, Andressa. Então, assim, no caso da lipoaspiração, a gente tem vários tipos, né? Mas no caso, a HD é uma de alta definição. Então, é onde a gente deixa aqueles gominhos. Então, a gente faz mais marcação no corpo, para não ficar aquele aspecto tão artificial. Pode ser feito sim. Lembrando que a lipo HD, tanto quando a lipo normal ou a lipo HD, é a mesma coisa. Precisa dos mesmos materiais, é o mesmo tipo de lipoaspiração. A única diferença é que a gente faz de maneira mais superficial, para levar essas depressões e ficar parecendo como se fossem uns gominhos. Pode ser feito e deve ser feito em associação com a abdominoplastia. A gente chama de abdominoplastia HD, para dar aqueles formatos melhores aí no abdômen. Agora, é uma dúvida de muitas pessoas. E no futuro, se a pessoa ir engordar, o que é que acontece com aqueles gominhos? Olha, isso daí é uma pergunta importante. Vamos lá para as duas coisas. Quando se faz aquela lipo HD e deixa aqueles gominhos muito marcados, não é tão legal. Porque se engordar, ali é uma escultura da gordura. Ou seja, se você engordar, aquilo vai engordar também. Nossa! Então, eu até costumo brincar com minhas pacientes. É importante você fazer uma lipo definida. Então, você faz aquele formato, mas não de alta definição, que fica aqueles gominhos. Isso, ao meu ver, eu não gosto muito desse resultado. Porque na foto fica lindo, mas em movimento, aqueles gominhos ficam andando e se engordar, aumenta. Então, não vale tanto a pena. Mas também deixa um recado importante. A gordura que a gente retirou da lipoaspiração, tirou o colote, tirou o flanco, elas não voltam mais. Vou explicar até para vocês. O que é que acontece da tomate de álcool? Não volta mais. É. A nossa camada de gordura, nossas células, crescem só até por volta de 4 a 5 anos de idade. Elas se multiplicam. Por isso que a alimentação do seu filho é tão importante. Depois que elas estão lá em números já exatos, ela só vai ou crescer, inchar pelo tipo de alimentação, ou desinchar e ficar murchinha. E isso é de acordo com que você vai ganhar o peso ou não. Mas as suas células têm a mesma quantidade. Quando a gente faz a lipoaspiração, eu estou retirando grande quantidade de células, grande quantidade de tecido. Ou seja, naquele local, ela só pode inchar ou desinchar, mas diminuiu muito a quantidade e o número de células. Então, no local, não volta mais a ser como era antes. O telespectador está perguntando como é que funciona a lipoca. É uma dúvida assim também muito comum, né? Durante um tempo a gente viu as cânulas e a gente ficava com dúvida naquele movimento, se era uma agressão. Ficou se discutindo muito isso, não é, doutor Matiola? Exato. Eu costumo até brincar com meus pacientes. Olha, aquilo naquele vídeo que a gente fica vendo, aquele site de vídeos lá famoso, aquilo lá até eu tenho medo, tá? Aquilo lá não existe, não é assim, tá? A lipoaspiração é uma escultura, como eu estava falando com vocês. A cânula é uma cânula por volta de uns 30 centímetros, ela tem por volta de meio centímetro de espessura e ela é de um formato rombo, como se fosse um dedo. Ou seja, a gente faz um furinho por volta de meio centímetro na região que esconde com a calcinha, com o biquíni, introduz essa cânula, tá? Com soro e algumas substâncias para evitar sangramento. E até alguns anestésicos em alguns casos. Vai com essa mesma cânula e já vai retirando a gordura da camada mais profunda. Porque a camada da pele são divididas em duas camadas de gordura. E nessa camada inferior, a gente retira essa gordura. E depois a pele cai e gruda. Então, esse procedimento é um procedimento muito, muito simples e muito tranquilo. Eu acho que está aí o grande problema até da lipo. Porque a lipoaspiração, por ser uma cirurgia tão segura e tão simples, muitas pessoas que não têm uma formação adequada, acabam fazendo esse tipo de cirurgia. E aí sim, dando os problemas. Então, cuidado. Cuidado. Posso fazer lipo tendo diástases? Ótimo. Até pode, mas seu resultado não vai ser tão bom como se você tivesse uma abdominoplastia. Então, vamos lá. Abdominoplastia e lipoaspiração. Existe indicação diferente e objetivo diferente das cirurgias. Lipoaspiração é só para retirar a gordura. Guarde isso, só retirar a gordura. E a abdominoplastia é, além da retirada da gordura, retirar da flacidez o excesso de pele e reforçar o músculo, que é a diástase. Então, tem diástase, teve muito filho, tem flacidez, aquela barriga cai dependendo da posição. Não tem jeito. Faça abdominoplastia que você vai ficar mais feliz com o seu resultado. Quanto tempo depois de ter um bebê, pode-se fazer lipo? A pergunta da Vi. Olha, Vi, no caso da lipoaspiração, a gente recomenda seis meses após. Então, seis meses após a gravidez, pode fazer abdominoplastia, pode fazer lipo. No caso específico da mama, sei que não é a sua pergunta, mas é uma pergunta muito comum. A gente pode fazer três meses após o término da amamentação. Terminou de amamentar, espera três meses e aí já faz. Lipo, seis meses. Abdomoplastia, seis meses. Seis meses. Mama, três meses após o fim da amamentação. Da amamentação, tá, ministro? Presta atenção. Vamos voltar para o Instagram do Tomatioli. Quais são os riscos? Porque a gente fala que é seguro, mas todo procedimento tem risco, né, do Tomatioli? É, exatamente. E excelente a sua pergunta. Também costumo dizer com meus pacientes. As coisas boas, todo mundo já sabe. Então, eu estou aqui também para falar para você de riscos. Graças a Deus, para a gente, nós cirurgiões plásticas, a gente tem uma grande vantagem. Eu até brinco com meus pacientes e com meus outros colegas, porque a gente não opera paciente doente, né? Nesses casos, em cirurgias estéticas. Então, a gente já tem o paciente muito saudável. Além disso, a gente prepara muito bem o nosso paciente, pedindo vários exames, vários cuidados. Lógico, isso diminui as complicações na cirurgia em si em relação às outras. Além disso, a gente já vai dar antibiótico, a gente tem um tempo de prevenção de complicações. Dando antibiótico, fazendo remédio para afinar o sangue, tudo que a gente precisar, drenagem linfática. Então, como a gente tem esse tempo de prevenção, as complicações são muito raras. Mas quais são as mais comuns? Primeiro, o roxo, né? O roxo é normal, vai ficar mesmo. 15 dias isso já some. Áreas mais afundadinhas podem ocorrer em lipoaspirações feitas de maneira muito superficial. São raras de acontecer, mas podem. O sangramento, geralmente é muito raro de acontecer, porque essas cânulas, elas não deixam, na verdade, até o rompimento dos vasos, igual uma cirurgia em si. Então, ela não tem um sangramento já de mão ou mão. E o risco mais temido é o caso da trombose. Lembrando que a intenção da trombose é qual? Prevenção. Então, a prevenção depende de mim, que sou o médico, que a gente usa meia, usa uma máquina que vai fazendo massagem nas suas pernas, como se você estivesse caminhando na praia enquanto você está operada. Já tem a medicação que a gente faz durante a internação, mas depende também de você. Andar precocemente. Terminou sua cirurgia, está se sentindo bem? Ande. Não é para ficar só de repouso. Faça massagem nas pernas, como se fosse acelerar o carro. E o outro, tomar bastante líquido. Então, essas prevenções também dependem de você. Para fechar, pergunta da Rezane. Após uma abdominoplastia, que a pessoa engorda, fica com avental. Pode tirar com a lipoaspiração? Ô, Regiane. Olha, você me dizia assim, que ficou com avental. Normalmente, o avental é por causa de flacidez de pele. Se é flacidez de pele, a lipoaspiração não vai resolver muito. Lipoaspiração é só para retirar gordura. Talvez fazer uma nova abdominoplastia, que pode ser realizada, talvez seja melhor no seu caso. É isso. Ele tem muitas e muitas dúvidas para responder, mas o tempo voa. A gente duplicou o tempo aqui hoje no Beleza Plena. E eu gosto tanto de ficar conversando com você. Tudo bem, a gente adora, doutor Matioli. Tem que agora, Beleza Plena, já vai virar um programa, porque não dá tempo aqui dentro com você. Mas você pode ir na rede social dele, no arroba Plástica João Pessoa, tá? E aí tem um monte de material postado, você esclarece dúvidas, pode mandar dúvida também. Tem os contatos, tem tudo lá para você encontrar as respostas junto com o doutor Wellerson Matioli. Obrigada, meu pão, fim de semana. Valeu, para você também. E até... 15 dias. É, eu volto aqui, né? Mas o Desirei está aqui e ele também na próxima semana, viu? Tem muita coisa legal. Eu vou estar antenadíssima lá, acompanhando tudo. Cheiro? Tchau, beleza. Vamos falar. Você gosta de rede? Você não é nordestino, gosta de rede? Nossa, todo mundo adora, né? Não é? Eu também, doutor. Adoro uma rede. As redes, elas são a cara do Nordeste. Mas você sabia que a história das redes começou...